O que é isso que você quer fazer? Você veio até aqui, você teve um dia ruim e já tá pronto pra desistir? Você ama esse esporte? Ama com todas as suas forças? Porque se você não ama, nem vamos nos incomodar. Não vamos abrir essa porta porque eles vão bater na nossa cara. Eu amo esse esporte, eu vivo de verdade esse esporte. E tem milhares de caras esperando lá fora que são obcecados por esse esporte. Obsessão ganha do talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso que você pensa? Vamos encarar, é você contra você lá fora. Nunca desista. Você foi feito pra marcar. Você foi feito pra ser destaque. E destaque é alguma coisa diferente superior. Destaque é aquilo que sai do lugar comum. Assim é você. As pessoas aí fora, algumas se satisfazem com qualquer coisa. Outras, é isso aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Você não. Onde você está, o que você faz, você é destaque. Porque você tem um estilo de vida diferente e superior. A vida é dor. Eu acordo todo dia com dor, eu venho trabalhar com dor. Sabe quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes pensei em acabar com tudo? O que você fizer a partir de hoje, determina o que vai acontecer com você no futuro. Então, você pode mudar o plantio, mas não pode mudar a colheita. Se você se tornar um cara extraordinário, começar a corrigir as suas falhas, como vai ser o seu futuro? Maravilhoso. Extraordinário. Você não tem com o que se preocupar, porque você, a partir deste momento, é responsável direto por 100% do teu destino. Ambição não é ganância. Ambição é fome. Vontade de mudar de vida. Vontade de crescer. Vontade de transformar a sua vida. Vontade de ganhar mais. Vontade de melhorar a sua realidade. E o maior erro é o caráter medo. No fundo é assim. O medo de perder impede que as pessoas ganhem. É simples. O que te move mais? Qual é a força que te move mais? É o medo de perder ou a vontade de ganhar? Quando uma pessoa decide que passa pela mente, vontade e sentimentos, que faz uma escolha, que acredita na sua escolha, ela está preparada para a adversidade. Vai que o preço estiver pagado. O pau pode cantar no meu longo. A coisa pode ficar feia. Mas vai acontecer. Eu não vou abrir mão. Eu vou até o final. É, não vai ser fácil. Mas não se preocupe. Tudo vai melhorar. Começamos juntos essa história. É assim que vamos terminar. O problema é que a maioria das pessoas, elas não sabem diferenciar as palavras. Muita gente fala assim, eu estou cheio de problema. Não, não. Você está cheio de desafios. O problema é quem quer comer e não consegue. O problema é quem precisa ir no banheiro, mas não pode por causa de uma limitação. O problema é quem perdeu todo mundo que amava. O problema é você querer simplesmente levantar da cama, mas estar condenado a ficar deitado para cima. Quando algo ruim acontece, você tem duas escolhas. Deixar que te derrube ou deixar que te fortaleça. Às vezes, um passo para trás abre um novo caminho para a frente. Você está chateado com você? Você acha que a sua vida está ruim do jeito que está? Então, para para pensar. Antes de você tomar qualquer atitude, para para pensar. As pessoas, elas fazem as coisas sempre esperando o pior. Você pode se preparar para o pior, mas você tem que fazer esperando o melhor. Faça esperando o melhor, mas prepare-se para o pior. Isso entra na visualização do processo. Não adianta você só ter o talento. Não adianta você ser um diamante. Você é um diamante. Se você não lapidar, se você não acordar cedo, se você não correr atrás, se você não bater na porta, não gravar e não mostrar o que você sabe fazer para as pessoas, talvez nunca vão te descobrir. Exiliência porque a vida vai te apresentar contrariedade. Vai ter gente tentando te humilhar. Vai ter injustiça nessa vida. Em vez de ficar chorando, em vez de ficar amaldiçoando, em vez de ficar só reclamando, perdendo a noite de sono, passa para a próxima, vira o disco e vamos embora. As injustiças estão aí para todo mundo. Tem essa. É para todo mundo. Aprende a virar o disco e seguir. Você só tem que se concentrar como se você já estivesse pegando o troféu. Porque é aqui que você constrói o troféu. É aqui que você constrói a caminhada. É das dores, dos desafios. Bora, tio. Sem medo. Sem medo. Sempre foi seu. Sempre foi seu. Tudo seu, nada deles. Tchau, tchau.